Estudaremos agora o outro lado da moeda, que é o direito à privacidade. Privacidade, intimidade, honra, vida privada, segredo, tudo isso representa espécies do gênero chamado privacidade. No teu concurso não se cobrará distinção entre elas. Tem pequeníssimas e até divergentes distinções. Vão exatamente, pessoal, onde vai aparecer para vocês aí no seu concurso. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Agora, o lado contrário aí é a liberdade de expressão. Porque toda vez que ocorre a liberdade de expressão, fatalmente a honra de alguém pode ser afetada. O meu discurso pode afetar a vida privada, a honra, a imagem de outra pessoa. O que é o direito à privacidade? Pessoal, esse é um ponto interessante para a gente fixar aqui com vocês. Eu vou tomar nota daqueles pontos que são importantes. Então, a privacidade representa o outro lado da moeda em relação... Deixa eu só ganhar espaço aqui, né? Ganhar espaço quando eu diga que eu estava aqui julgando os processinhos e estava com um livrinho pequeno. Eu estou sentindo que eu estou sem espaço na minha mesa. Agora sim tem mais espaço. Em relação à livre expressão. Tá legal? Privacidade, pessoal, representa uma expressão inglesa. É ótimo, né? Em inglesa, right to be alone. O professor aí travou a língua. Três tigres comendo três pratos de trigo para três tigres famenos. Não é um AVC, né? O que significa isso? Right to be alone é o direito de ser deixado só. Essa expressão inglesa representa bem a privacidade. Que é o direito de não ser molestado, de não ser perturbado, de ser deixado só. Literalmente, quando você estuda para concurso, qual é a principal coisa que te faz falta? É o silêncio, né? A principal coisa que te faz falta é ser deixado só. Por vezes estou estudando, né? Estava, né? Lindo aposentado. Aí entrava alguém lá e fala assim, olha, paga essa conta do banco pra mim, já que você não está fazendo nada. Right to be alone. Direito de ser deixado só. Então, lições importantes para a vida de concurso. Até aqui, tranquilo? Então, nós temos um inciso, que eu faço questão de ler pra vocês, porque ele representa o right to be alone, que é o inciso 10. Olha só o que diz o inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Tudo a gente generaliza como privacidade das pessoas assegurado o direito de indenização pelo dano material, moral, decorrente de sua violação. Legal? Então, junto analisaremos também lá o direito de resposta e de indenização em outro PDF, em outra aulinha. Até aqui, tranquilo? Então, o direito à privacidade, pessoal, ele tutela, né? Acima de tudo, um hard case, que é o direito de informação versus os direitos da personalidade, né? Olha só que interessante. Eu peguei pra julgar, pessoal, já há tempos atrás, duas manchetes de jornais. Os dois retratados, os dois biografados pela manchete, estavam processando o mesmo veículo de comunicação. Vou falar mais sobre isso aí em outras aulas, mas falava assim, ó. Primeiro, era um ministro de Estado que tinha uma amante empregada em seu governo. Então, eu falo assim, ministro de Estado com 68 anos, tem uma amante de 18 empregada no seu governo. O que o ministro fez? Processou o veículo de comunicação. Notícia 2, mesmo jornal. Líder de bairro sexagenário, quer dizer que possui mais de 60 anos, possui uma amante de 50 anos, mas, ó. E eu, líder de bairro, fui lá e processou o jornal. E eu pergunto pra vocês, por que eu dei decisões diferentes, né? Num caso e no outro. Por que as decisões foram diferentes? Porque, no primeiro caso, como ele é ministro de Estado, ele é uma pessoa pública. Então, prevalece o direito à informação. Eu tenho o direito, como contribuinte, de saber como é que meu dinheiro tá sendo empregado, se é com amante, se é pessoas que não tem aquela expertise. No primeiro caso, o jornal tava certo. Mas, no segundo caso, o líder de bairro é uma pessoa privada. Ele só tem que prestar satisfação pra dona da atenção dele. e nos contar o segredo aí da longevidade. Mas, o problema é, eu não posso expor a vida privada e a intimidade desse líder de bairro. Aqui, o jornal perdeu. E o líder de bairro ganhou. Então, perceba que é o caso concreto que vai determinar se prevalece a livre expressão ou se prevalece a privacidade, tá? Então, a resposta está no case. No caso concreto. Só pesa o caso concreto. Até pessoa pública, não é? Como foi feita a notícia, não foi? Teve direito de resposta, não teve? Você vai só pesando pra saber se prevalece a informação ou os direitos da personalidade. E você já teve a minha aula de liberdade de manifestação do pensamento? Você sabe que o STF e a Constituição dão mais peso para livre expressão. Pra você afastar o direito à informação, deve-se ter um elevado ônus argumentativo. Não significa que ele é absoluto. Por vezes, pode ter livre expressão abusiva com um que vai além do exercício regular do direito. E aí, pra se recompor, nós veremos. Direito de resposta, indenização, retratação e, último caso, a censura que é excepcionalíssima. Mas, efetivamente, o que vai cair na sua prova são dois julgados. Dois julgados que eu vou dividir com vocês e depois a gente vai resolver essas questões que caíram agora em 2023 e tudo mais. Olha só. São os leading cases, casos líderes, casos famosos sobre privacidade. Olha o primeiro. Primeiro as chamadas biografias não autorizadas. Vou colocar numa folha nova pra ficar mais bonitinho. Biografias não autorizadas são concionais ou inconsionais? Vamos dar um passinho pra trás. Primeiro, pra uma explicação. Existem dois tipos de biografia. Não é bibliografia, tá? Isso que a gente põe no final dos livros. Não. É biografia. Pra registrar a vida de alguém. Contar, né? Grafia, bio, biovida, enfim. Tem a biografia autorizada e tem a biografia não autorizada. A biografia autorizada é passação de pano. O cara pode ter sido a pior pessoa do mundo, mas ele vira herói na boca do biógrafo. Já a biografia não autorizada é aquela que o público gosta. É o Léo Dias, enfim, contando lá os causos. Todo mundo gosta de ouvir as fofocas, que são os lados mais polêmicos dos artistas, dos cantores, de pessoas públicas. O que é uma biografia não autorizada? É aquela cujo biografado não deu autorização e vai expor ele nos fatos mais íntimos, mais específicos. Aquilo que o público tem vontade de conhecer não é chapa branca, né? Acontece que esse caso que deu origem foi do Roberto Carlos. O jogador, o cantor, teve uma biografia não autorizada, não gostou, processou, etc. Chegou o tema no STF. Pode ou não pode? Em outras palavras, afronta a privacidade ou não as biografias não autorizadas? E a resposta foi que elas são constitucionais. O que é isso? Estão de acordo com a Constituição de 88, sob pena de se violar a liberdade de expressão. Legal? Biografia autorizada? Não há dúvida. Biografia autorizada? Está autorizada. A não autorizada, que é a polêmica, ela é constitucional, sob pena de se violar a liberdade de expressão. Todo mundo tem direito de escrever sobre pessoa pública. Então, essa polêmica foi assentada pela DEI 4815, de forma unânime pelo STF, dizendo que biografia é história. Biografia é história. E a história não se desenvolve apenas a partir da soleira da porta de casa. A história é pública e notória. Então, isso é o que diz o STF, né? Isso é o que diz o STF, que a biografia, ela é, deve ser exposta, deve ser conhecida. Professor, mas em todos os casos, não existe alguma exceção em que se afronta a honra, a privacidade... Quase quebrei a mesa aqui, né? Está meio com a madeira solta aqui. Estou chacoalhando aqui, eu fico empolgado dando aula, daqui a pouco vou virar todo esse cenário. Não tem algum caso, professor, em que a biografia vai além do que o necessário? Tem, quando afeta a honra indevidamente. Tem um caso famoso, que é o do Garrincha. Isso foi até no Tribunal do Rio, se levantou essa história. Que em uma das passagens, estava contando lá, que ele tinha lá um certo prestígio com as mulheres, enfim. E em razão, aí o cara cita, em razão de só avantajar do membro viril. Imagina lá os familiares, o neto na escola, né? Chega na escola e fala, hum, teu avô, hein? Que precisava desse detalhe específico. Isso aí afetou lá a honra da família que ficou exposta. Então, excepcionalmente, esse aqui é o ponto que eu quero dividir com vocês, excepcionalmente, tá? Excepcionalmente, esse é o ponto. O STF permite a retratação, resposta, indenização, que é o tema da outra aula, de direito de resposta, etc, 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 quando a biografia não autorizada for abusiva. O que significa abusiva, pessoal? Que é ela afrontar o direito à privacidade. Mas, pessoal, o que eu ponho na prova? Então, pode, não pode, tá certo ou não tá certo? Você vai escrever o seguinte, em regra ela é permitida, em regra ela é constitucional, porque decorre da livre expressão. Mas, excepcionalmente, ela vai ser coibida, resposta, retratação deles, até uma censura, se for um caso extremo, sei lá, tem alguma coisa racista na biografia não autorizada, não pode, né? A gente vai ver isso, que é excepcionalíssimo. Se ela afrontar o direito à privacidade, baixei aqui pra você ler, afrontar o direito à privacidade, esse é o primeiro julgado, mas apenas, vamos lá, excepcionalmente, tá bom? Tamo junto até aqui, vamos pro julgado 2, que esse é o que tem caído verdadeiramente, tá? Direito ao esquecimento. O que é o direito ao esquecimento? Antes de falar sobre o direito ao esquecimento, sabe aquele teu ex-mala, que de dois meses em dois meses manda um oi sumida? Então, você vai alegar contra ele o direito ao esquecimento. Fala, eu tenho o direito de ser deixado pra trás, né? Não quero mais ser molestado. Agora, trocando em matéria jurídica, o direito ao esquecimento é o direito de ser não lembrado mais para o futuro em razão de fatos do passado. É o direito de apagar o registro do passado. Professor, pode ou não pode? Até 2021, mais ou menos, era a regra. O STJ adotava. Em casos famosos, chancina da Candelária, as vítimas não aguentavam mais falar daquilo, caso aí da Cury, caso escola de base, as vítimas, os familiares não aguentavam mais ser molestados depois de tantos anos. E eles queriam ser deixados para trás. Então, pessoal, isso era adotado, mas o STF mudou essa concepção. O STF diz que o direito ao esquecimento é incompatível com a CF 88. Isso violaria, pessoal, a liberdade de expressão, a liberdade de informação. Mesmo o decurso do tempo, não tira das próximas gerações o direito de saber o que aconteceu nas gerações anteriores. Não sei se é da sua época, se você é das antigas, igual eu, mas tinha um programa, desculpe a voz do seu professor, mas é que eu estou me curando ainda de uma gripe forte, quase pneumonia, então eu estou aqui com ar-condicionado, café, estou fazendo tudo certo, sem blusa, mas estamos bem. Então, o hino, estou sob efeito de remédios, mas a aula fica até mais agradável. Tinha um programa chamado Linha Direta, onde o apresentador terminava e falou assim, e para vocês uma boa noite. O que significa aquele programa? Às vezes, tinha um caso lá, transitado, julgado, que já foi decidido, nos últimos cinco minutos do programa vinha uma enquete. Se você acha que o fulano é culpado, ligue para 0800. Se você acha que ele é inocente, ligue para 0800. E as vítimas ficaram incomodadas, algumas tiveram um processo em relação a isso. O que significa? Que a pessoa queria ser deixada de lado, ela queria ser deixada sozinha por aqueles fatos do passado, seja a vítima, seja os familiares do culpado. E o STJ está vindo adotando, mandando apagar. O STF muda isso e fala que o direito ao esquecimento é incompatível. O que é o caso famoso? Amor, estranho amor. Da Xuxa, ela tentou uma vida toda e perdeu depois, me parece, de remover aqueles filmes que ela fez, que representavam uma época do cinema brasileiro, enfim, e acabou se perdendo. Ela tentou desvincular do Google e não conseguiu. Professor, então, direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal de 28, sob pena de se violar o direito à informação. Olha que interessante. Tanto nesse julgado, quanto naquele julgado, o que prevaleceu? Direito à informação, livre expressão. Veja mais uma vez como que o STF dá proeminência à liberdade de expressão ao direito de informação. Professor, e excepcionalmente? Pode ter? Sim. Excepcionalmente, nos casos de informações ilícitas ou abusivas, é possível invocar o direito à privacidade. Até mesmo com a reparação cível ou esfera criminal, ou instância criminal. Então, imagina lá que se está se divulgando uma informação que afeta a honra, caluniosa, enjoeira, aí está muito além do direito ao esquecimento. Está violando a própria privacidade. Está legal? Está violando a própria privacidade. Mas é excepcionalmente, pessoal, excepcionalmente, é possível alegar quando essa informação for abusiva, for para além do que é necessário. estamos juntos? Eu tenho algumas questões aqui com vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo ampliar mais a minha letra. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui na questãozinha. É essa daqui, ó. Assinale as alternativas e responda. Pessoal, vamos treinar o que a gente viu aqui que é importante, né? Não é só importante ver a teoria, os pontos importantes, mas como que caiu efetivamente. A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, em consonância com o disposto na Constituição de 88, será assegurado o direito à indenização pelo dano material moral decorrente entre as assertivas expostas. Todas, né? É isso? 1, 2, 3 e 4? Tranquilinha, né? Tranquilinha. 88% de acerto. Acerto. Deixa eu ver se tem uma outra questão mais interessante. Eu sei que tem uma que fala de direito ao esquecimento e eu vou colocar aqui pra vocês. Aqui, achei, pessoal. Eu acho que é essa questãozinha aqui que é a cara de cair no seu concurso, tá? É a cara de cair no seu concurso. Dá uma olhadinha, pessoal. Essa daqui vai envolver um tema que a gente vai ver no direito de resposta. que ela é um pouquinho mais complexa porque ela é do Senado Federal, concurso difícil, né? Então ele pergunta lá. Basicamente, pessoal, vou resumir aqui, né? Por um equívoco na checagem de fatos, apuração dos fatos, o principal telejornal divulgou em transmissão ao vivo um vídeo falso, consistente montagem por meio de técnica de inteligência artificial no qual Jorge da Silva aparecia cometendo um crime de injúria racial. Então, fizeram uma montagem, o jornal tropeçou, publicou uma fake news no programa seguinte, o telejornal espontaneamente retificou a informação. Que é um caso jurisprudencial, né? Nesse caso, pessoal, a demanda pode ser julgada procedente? O cara buscou ainda o direito de resposta, eventualmente até uma indenização? Sim, pois mesmo após a retificação espontânea, remanece o direito de resposta do ofendido. Porque está no texto constitucional. Ele tem retratação, resposta e indenização. A gente vai estudar isso mais adiante, especificamente numa aula, né? Que eu falo até um pouquinho da Lei 13.188 e o direito de resposta, ele não se confunde com retratação e tal, enfim, pode ter os dois, inclusive. Mas o que eu gostaria de colocar é essa questão aqui, pessoal. Essa daqui, ó. Pera aí, vamos lá. Ah, essa é linda, essa questão é linda. Olha só. Fala bem do ponto que a gente viu como exceção. A leitura dela é um pouquinho mais demorada. Também é do Senado, veja, com curso difícil. É um dos mais difíceis, né? Policial aí do Senado. Da FGV, que é a banca mais difícil que tem, em 2022. João foi autor de homicídio qualificado em desfavor de Marina, sua primeira esposa. Condenado a 20 anos, ele cumpriu integralmente a pena e após sair da prisão concluiu o curso de direitos. Se tornou advogado atuante na área de direitos humanos e penal. No ano de 2021, 34 anos, um bloco publica a notícia. Advogado, defensor de direitos humanos, cumpriu pena por assassinar a esposa. No corpo da notícia, a menção da condenação, bem como a motivação por crime. Foi Silves. A reportagem indicou que João foi investigado pela prática de outros três homicídios. Informação esta que não corresponde à realidade. João pretende invocar o direito ao esquecimento. Nós já vimos que quanto ao direito ao esquecimento, a regra é que ele não existe. Então, considerando que já passou três décadas, João pode invocar o direito ao esquecimento? O STJ permitia. O STF não permite mais. Teve um overruling, mudança da jurisprudência. B. Embora João não possa arguir validamente o direito ao esquecimento, os familiares poderão? Não. Embora o direito ao esquecimento não se aplique ao caso em tela, eventual excesso no exercício da liberdade de expressão? Quer dizer, informação errada, né? Ilícita ou abusiva porque esses três homicídios não tinham sido cometidos? O blog poderá ensejar o dever de indenizar João pelos danos suportados à sua honra e à sua imagem. Tá certo? Esses três homicídios que ele relata aqui não correspondem à realidade. Então, questãozinha boa, né? Questão boa para cair na sua prova. E tem mais uma aqui, pessoal. que a gente já resolveu na última aula sobre o direito ao esquecimento. Essa letra A tá certa ou tá errada? É incompatível com a Constituição o direito ao esquecimento? Não, é incompatível. Aí ficou aquela que o poder público pode determinar a vacinação compulsória. Tranquilo até aqui? Então, guarde isso. Num julgado e no outro, o STF deu mais relevância deixa eu voltar para o meu caderno aqui deu mais relevância para a liberdade de expressão. Excepcionalmente, eventual abuso pode ser corrigido. Tamo junto? Meus amigos, um grande abraço para vocês e nos vemos no próximo tema. Qualquer dúvida manda para mim lá no arroba ricardo baronomsky. Foi um prazer estar aqui. Vou tomar meu remedinho e já estarei firme, forte para o próximo tema. Até mais! tchau! Obrigado.